O Domingo Espetacular da Record divulgou umas imagens, também há uma testemunha lá falando que o cara tava flertando com ela, tentou beijar ela. E vamos lembrar que o Kaique Brito é casado. E a mulher dele ficou sabendo e não gostou nada. E ela foi vista voltando pra Curitiba sozinha, né? Teve o depoimento dentro da mulher que aparece nas filmagens e ela falou que ele tentou beijar ela e tudo mais. Então, pô, mano, por tudo que ele passou, mas aparentemente tava cometendo uma infidelidade antes de ser atropelado. Ele foi flagrado, né? Tentando beijar a mulher e fazendo aquele sinal com a mão, como que impedisse o telefone, né? E o Bruno de Luca, sendo um bom amigo aqui na situação, que ele fica, tipo, tirando... Provavelmente ele se ligou que a mina não queria, né? E o Kaique provavelmente já tava naquela vibe bêbado, chato. Muita gente criticou o Bruno de Luca, inclusive o alemão, né? Porque não ajudou o Kaique e tal, depois que foi atropelado. Mas é que ele ajudou o Kaique, tipo... Ele tava tentando ajudar o Kaique aqui, tá, galera? Tava ali, tipo... Qual é, cara? Tá sequelando, pô? Calma aí. Tu é casado, pô, né?